Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer esse lacinho aqui, ó, lacinho coração. Mesmo um modelinho com fita gorgulhão e também com a fita de cetim. Dá pra fazer das duas formas. A fita de cetim escorrega um pouco mais, dá um pouquinho mais de trabalho, mas o passo a passo é o mesmo. Aí nessa daqui ele fica mais firme e nessa daqui ele fica mais fofinho. Vamos ao passo a passo? Eu vou usar fita, nesse caso a gorgulhão, aqui foi a fita de cetim, ambas tamanho 9. Essa aqui é cor 240, essa é cor 279. Cola quente, isqueiro, grampinho pra ajudar a segurar, tesoura, agulha e linha. Duas partes de 15 centímetros e essa daqui é mais ou menos 4 centímetros pra fazer esse acabamento aqui. Sempre passa assim na chama pra não ficar desfiando. Vou dobrar em três, pra fazer como se fosse um rolinho. Assim, colar e reservar. Primeiro, cuida pra não desfiar. Dobra no meio. Agora, faz esse movimento. Vendo a marcação aqui, você vai seguir assim. Vou colocar o ajudante aqui. Pode ser um alfinete também. Agora, eu vou juntar essa parte lá no meio. Do outro lado igual. Está desse jeitinho. Tirar o ajudante. Vou puxar essa pontinha lá pra cima. Vou passar a costura aqui. Primeiro, eu prendo a linha. Então, alinhavar. Puxo. Então, dá um nozinho. Ficando desse jeitinho. Vou repetir a mesma coisa com a outra parte. Ficando desse jeitinho. Aí, aqui, nem precisa tirar a linha. Já continuou com ela mesmo. E junta as duas partes. Dá um nozinho. E corta. Aí, é só colar o rolinho aqui. E atrás também. Então, aqui, ele prontinho. Com o gorgurão, fica mais firme. E com o setinho, fica mais fofinho. Espero que vocês tenham gostado da dica. Que façam também. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.